Esse é o meu lema de vida. Eu tenho dois lemas de vida. Esse ninguém vem sozinho e... Quem cede a vez não quer vitória. Quem cede a vez não quer vitória. Olha isso, que é a reflexão aí. A frase que eu tenho pra mim, assim... Chegou a ver, é a minha vez. Essa é a música do Jorge Aragão. Quem cede a vez não quer vitória. Sim, 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 é isso mesmo. Eu sou eu, eu sou eu. Não, vambora. A grande oportunidade, às vezes, é uma vez, né? Pegou? Pegou aquela oportunidade. Pegou, Luciane? Lógico. Pega a visão. Pega a visão. Não tem pergunta não, mas tem um comentário aqui do Matos Produções. Matos Produções. Alô, Max. Aquele abraço, meu compadre. É, isso aí. O Thiago Matos, que é diretor do Grupo Bom Gosto, meu parceiro. Você tem muito relacionamento com a galera do pagode, né? Muito, 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 muito. E você curte, é um tipo de som que você curte bastante? Eu aprendi a gostar, eu não gostava, né? É mesmo? Eu gostava do pagode em si, porque eu não conhecia. Depois, eu falei isso, eu falo pra galera. E tipo assim, como a gente veio da igreja, a gente tem um estilo de música preferido. Pô, eu sempre gostei do, né? Do groove. Cara, mas eu me apaixonei pelo pandeiro. Tudo, 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 tudo.